Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight e o game de hoje é esse aí, X- Children of the Aten, game lançado para os arcades e também para o Sega Saturn, que é a versão que nós vamos jogar hoje bom, esse game ele foi o precursor de todos os jogos da série versus da Capcom né inclusive trazendo mecânicas que depois foram usadas e reaproveitadas inúmeras vezes nos outros jogos da série versus que vieram né também na continuação direta dele né, que foi o Marvel Super Heroes também, trouxe muitas das mecânicas deles, desse game, mas aprimorou algumas delas né bom, vamos conferir como é que ficou esse jogo? Vamos lá então vamos lá então estamos na tela de escolha dos personagens né, como vocês estão vendo aí, temos alguns X-Men e alguns vilões também do universo do X-Men também vamos tentar com o Ciclope, vamos tentar virar com ele? Ou com o Wolverine, o que vocês acham? agora eu estou na dúvida vamos com o Ciclope vamos na velocidade 2 mesmo aqui, padrão defesa manual, vamos lá e de cara vamos enfrentar a Spyro essa personagem, eu na verdade só vi ela no desenho que passava há muito tempo atrás né esse jogo aqui, ele é muito difícil galera ele é muito difícil mesmo temos uma barra ali de especial podemos quando ela está cheia usar, claro, os especiais mas ela também pode ser usada para algumas técnicas especiais que cada personagem possui no caso do Wolverine, ele tem a... o lance de recuperar o sangue né o fator de cura mutante, ele é acionado com o comando usando ali a barra de especial o Ciclope, ele já tem o lance lá de tech hit né, para você, no caso se recuperar de um arremesso não só o Ciclope né, outros personagens também toma os especiais também, eles não costumam tirar muito sangue não aqui temos a variação né, do... do... do raio do Ciclope né usando o soco fraco ele atira embaixo, usando o soco médio ele atira na linha reta e com o soco forte ele dá o tiro para o alto né como vocês estão vendo ai caramba, me bolou cara me ganhou a Spyro o jogo ele é bem difícil, como eu falei né a máquina não dá mole um segundo para a gente cara ele arranca um tal enorme de vida temos que usar todos os recursos sejam eles traiçoeiros ou não aqui nesse jogo para poder derrotar a máquina o Optic Blast e vamos enfrentar agora Sentinela um dos grandalhões desse jogo né um dos personagens grandalhões aqui e vou falar, um dos mais apelões que tem cara a tática nesse jogo aqui ele não tem muita tática é partir para cima da máquina com tudo e tentando emendar o máximo de combos que você puder e encheu a barra de especial manda especial na máquina o Ciclope ele tem isso de bom ele tem um... essa pesada de dois tempos ele já emenda um Rory nela também cara, é a melhor tática para se vencer a máquina nesse jogo aqui estão vendo? hahaha uma tática meio covarde geralmente até bola o inimigo né bolou bolou, especial na cara e novamente a gente começa tudo de novo ah, ia ganhar de perfeito cara morra morra outra coisa legal desse game é que ele não faz uso de nenhum tipo de expansor de memória né é uma informação legal para a galera que ai, o Colossus já começou já mandando ver ó o Colossus é provavelmente o meu personagem favorito nesse jogo aí cara pelo menos eu gosto de jogar bastante com ele ele é bem roubado ele tem super armor uma força absurda ó, ele não toma cara, não cai impressionante e essa tática que eu usei ali no... no sentinela não é muito efetiva contra ele porque ele tem super arma né ou seja, ele não sente os golpes que a gente parte nele né sente muito pouco ali o ideal é ficar de longe nele esse é o segundo especial do Ciclope ali que eu fiz sem querer cara caraco como vocês viram o cenário dele quebra cara alguns cenários acontece isso nesse jogo né consegui você consegue ver uma segunda parte do cenário alguns cenários acontece isso né como você viu da Spyro né pegou é no Ciclope cara, é isso aqui no Ciclope, no Colossus é isso aqui porque ele tem super arma dele aí cara vai fazer o que contra isso aí vou tentar encarar ele de frente com ele com super arma ah consegui ganhar, consegui emendar cara sorte foi essa ele era roubado legal que dá pra ver uma sentinela ali rodando a cidade ali em cima né bem legal esse jogo ele não é muito longo ele tem apenas 6 lutas e 2 chefes né totalizando 8 lutas no total né mas em compensação ele é difícil pra caramba né e vocês estão vendo né, o homem de gelo né e ele aparece escrito né, ele escrevendo o nome dele com gelo porque muita gente confundia, achava que era o surfista prateado tipo assim, não sou o surfista prateado hein, não me confundam caramba caramba ele usa esse poder dele do gelo pra poder se defender de de especiais né, ele não perde sangue quando ele tá usando o poder ali dele ali uma proteção extra de gelo ali chato mano fiz algo especial porque não dá pra brincar com ele não e aí o Iceberg vai começar a se mover caraco caraco meu Deus caraco ficou muito sangue maluco só de pedrada na cabeça meu Deus maluco já me bolou, não acredito bolar também bolou bolou não, não bolou não maluco desgraçado salvação que pegou maluco o optic blast como vê o cenário né, os personagens, a animação é muito boa desse jogo né por um jogo que não faz uso de nenhum tipo de cartucho um trabalho muito bem feito da Capcom e aí vamos enfrentar agora o ômega vermelho ou ômega red né esse aí é um personagem muito famoso e recorrente nas histórias do Wolverine né inclusive ele é um dos inimigos do Wolverine assim como era o Dente de Sabre né também era comum ver nas histórias do Wolverine o ômega vermelho também tá fazendo participação aqui no jogo também com o seu chicote ah, consegui o soco forte do ciclota ele já manda uma magia cara, impressionante caraca, bicho ladrão maluco quer roubar? então vamos roubar aqui vamos roubar aqui pra ficar legal segura ah Deus muito bom quando pega esse Rorogue inteiro mas não é bom quando ele cai e consegue escapar ah, para de roubar cara ali eu mando uma magia ele pula e me pega ah ah cara, falta tão pouco pra ele morrer, isso, realmente e agora, né, Silva Samurai também, outro personagem recorrente das histórias do Wolverine também inclusive no filme, né, Wolverine, acho que foi o Wolverine Imortal, né, ele fez uma participação, né, foi o vilão do filme, né, pra quem viu eles fizeram uma versão do Silver Samurai ali no meio tecnológico, né, tipo um robô mas ele sempre faz essas adaptações, né, nos filmes, nunca é completamente fiel aos quadrinhos, e é perfeitamente compreensível, né muita coisa dos quadrinhos é muito difícil, algumas coisas do quadrinho são realmente difíceis de se adaptar caramba que isso, cara, chuladrão será que eu vou dar o primeiro continue nele? gosta de pegar o macete, né nem sempre é possível aceita isso, desgraçado caraca, esse negócio de ele ficar multi-homem ali é complicado me bolou, cara, com uma churiquê me bolou aceita, cara, aceita, aceita maluco esse aqui tinha enchido a vida especial, maluco matou agora é a hora da verdade não pegou o que eu queria que pegasse pelo menos pegou o especial ah, maluco ah, vai ficar nesse shuriquê maluco maldito escraçado, maluco escapa, maluco com uma facilidade seguir e matar, maluco que sorte e agora o primeiro dos dois chefões do game, né o Yulgernaut o fanático, né que é um personagem que eu sempre achei meio fora de contexto, né ele é irmão do do Xavier, se não me engano, né ele é irmão do Xavier e ele não é um mutante, né como algumas pessoas acreditam e na verdade os poderes dele são mágicos, né o poder dele vem dessa esqueci da capacete dele ali, né essa armadura que confere a ele poderes mágicos ele não é bem um mutante, né ah mas é algo que, se não me engano, não foi bem explorado no cinema dessa forma, né a gente transforma todo mundo em mutante logo mais fácil e aqui, cara, o macete dele é esse aqui, ó não dá pra fazer absolutamente outra coisa nesse Yulgernaut é só pular a magia ai ah, não acredito que ele conseguiu, cara não acredito, cara mata, por favor ganhei, cara caraca, ganhei na sorte, maluco acabou o tempo e ele tinha menos tempo que eu acertar lá o negócio é manter ele distante e acertar esse é quase caindo no chão tem que fazer essa magia quase caindo no chão pra acertar a cabecinha dele começa a acertar o timing é porque ele manda as magias dele também tem que ter cuidado pra não cair sentado nessas magias dele que ele manda ah, e nem errar o especial o negócio é isso sim e até o final com ele fazendo isso aqui mais nada não há o que fazer contra o Yulgernaut pode ter certeza por que que faz o Yulgernaut sempre, cara? nossa magia nossa magia do especial ali com 3 botões sempre dá um Yulgernaut ali impressionante chegou um tempinho dá o que pega em 2 time over, ganhando tempo de novo isso aí, cara não tem o que fazer contra ele se tentar chegar perto dele, vai morrer não tem jeito e agora o chefão final Magneto e caso você não tenha sido apresentado a esse cara, malandro esse é simplesmente um dos piores chefes finais de todos os tempos é impressionante é roubalheira em forma de chefão meu Deus do céu é roubalheira pura do começo ao fim vamos ver quantos continues eu vou dar pra vir assim pra poder matar esse cara, mano não gosta de ele aceitar o macete não gosta de ir com o Rory nele até o final olha só esse aí ele fica invencível, cara quando ele tá com essa barreira ali não dá pra fazer nada nem tenta tem que esperar ele ir embora não, 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 ele não roubou no final, não ele não roubou no final, não cara, ele tava morrendo ah, não faz isso não tem que dar continuidade, não adianta, né Meu Deus do céu Vamos lá Vamos ver se esse vai ser o primeiro de muitos Continues Tomara que não, né Tomara que ele aceite o macete Bole em algum momento Bolou Ele não botou a barreira não Até dá pra você ir diminuindo Essa barreira se você atacar ela Mas não vale a pena Porque o risco dele roubar é muito maior Consegui ganhar, cara Um round Um round, um round Vamos lá Falta mais um Ele ia dar o especial, maluco, dele Vocês viram? Aceita Aceita Pega Defendeu, cara Como sempre Não, não Barreirinha, não Consegui, maluco Ele não aceitou Miserável Aceita Aceita Aceito Rory Aceito Rory Aceito Rory Aceito Rory, ladrão Aceita até o final Bolou Bolou Tomou 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 Matei o Magneto Matei o Magneto Cara Ele nem demorou tanto Cara Caraca Que sorte Bicho roubado Cara Que bicho ladrão Cara Meu Deus Chato, mano E aí Com o final do game Eu vou me despedindo De vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se não está inscrito no canal Se inscreva Para acompanhar nossos vídeos E também não esqueça De comentar Que outros jogos de luta Vocês gostariam De ver o Tio John Jogando nessa série Tá ok Bom Vamos vendo aí o final Do Ciclop E aparece ali Os outros X-Men E eles tem que fugir Ali da nave Do Magneto Vambora Vamos correr Um final bem legal Feito com os personagens Do jogo ali Usando os gráficos Do próprio jogo Mostrado com algumas ceninhas Bem legal também De se assistir É mais legal Do que aquele final Só com duas fotinhas Que geralmente é E aí voltamos Para Para a nossa base Professor Xavier Jim Gray Dando um beijinho Ali no No Ciclop E o Wolverine Vai embora Cheio de ciúme Bom galera É isso aí Agradeço quem assistiu Até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau